Fala galera, hoje então nós vamos falar de Haru, que eu tinha falado Rao no último vídeo, só que uma seguidora minha me corrigiu. Eu fiquei muito surpreso com a premissa dessa história aqui, é uma história com uma pitada de ficção científica. Quando eu vi o começo, falei, nossa, tem robôs, tem tecnologia, é no futuro essa história? Que coisa curiosa, né? Eu não esperava isso num shoujo, né? Inclusive na capa mesmo você não imagina que tenha robôs e tecnologias e blá blá blá. Mas essa coisa de tecnologia e tudo mais, robôs, é muito importante porque é a base pra que essa história corra. Falando em correr, eu achei um pouquinho corrido, tá? A autora aqui no começo até fala, acredito que haja certa disparidade em relação ao filme. E assim, eu não assisti longa-metragem, quem assistiu diz pra mim se tem muita diferença entre o mangá e o longa-metragem, mas eu acredito sim que tenha, porque eu achei bem corrido, sabe? É um título que tinha muito potencial, mas eu acho que se perdeu um pouco, acho que muita coisa acabou se perdendo porque ele é muito acelerado. Este aqui é o jovem Haru e essa aqui é a Kurumi. São dois jovenzinhos que namoravam e aconteceu uma tragédia e um deles acabou morrendo. Poxa vida, né? É muito triste. E aí um deles volta no formato de robô pra tirar o outro da bad, né? Daquela depressão, daquele luto pesado, né? Deve ser uma situação muito complicada. Só que é claro, né? Não vai ser muito fácil porque esse robô vai se deparar com uma pessoa extremamente deprimida e ele vai ter que descobrir o que ele tem que fazer pra colorir novamente o dia dessa pessoa. E ele não tem memórias, ele não tem lembrança alguma, né? Ele não sabe muito bem o que ele pode fazer pra resolver essa situação. E aí é muito interessante você ver o robôzinho ali se esforçando e tudo mais. Ele é muito esforçado, inclusive, se esforçando, né? Pra resolver essa situação. A coisa é tratada meio que como um jogo, né? Porque tem alguns brinquedos, tem um cubo mágico com alguns segredos e tudo mais. E vai resolvendo ali e vou descobrindo o que eu faço pra agradar a tal pessoa, blá blá blá. Só que infelizmente a coisa é muito corrida, tá? Eu achei que foi um ponto bem fraco desse título. Gostei de muita coisa que eu vi aqui, principalmente a arte, a capa, tudo muito legal. A base da história é muito interessante, inclusive eu vou ver o longa-metragem, porque eu me interessei bastante pelo desenvolvimento disso aqui. Só que infelizmente você não entra muito fácil, sabe? No drama da coisa, porque é bem corrido mesmo. O final... Hum... O final, meus caras, pra quem achava que ia ser uma coisa muito básica, o final dá uma bela surpreendida, viu? Confesso. Quando eu me toquei do que realmente tinha acontecido, eu falei Meu Deus, a autora conseguiu esconder isso durante toda a história. Tenho certeza que vocês também vão se surpreender. Bom, vamos dar uma olhada aqui nessa edição, porque vocês podem ver que tá muito bacana, né? Vamos então para a análise de Haru, começando já por essa capa que ficou sensacional, né, gente? Eu já achei muito interessante que a ilustração é levemente inclinada, deixou um espaço aqui pro título. Isso aqui eu achei sensacional. Muitos elementos espalhados, né, dando uma profundidade pra ilustração. Ficou muito bonito aqui. Essa ilustração ganha qualquer um. O título ficou bem discreto, tá? A tipografia da autora tá parecendo a Haraido, vocês perceberam aqui, ó? Umi Ayase tá igualzinho. Por trás do título tem alguns detalhes aqui em rosa, que ficou bem delicado. A lombada também, bem delicada. Eu adorei essa girafa, gente. Deu um charme pra lombada, muito bacana mesmo. Quem olha essa lombada fica muito curioso aqui com essa girafa. Ah, e tem o cubo mágico também, que eu comentei pra vocês, né? Tem bastante cubo mágico nessa história. Olha, aqui no pezinho da lombada, vocês vão ver que tem uma ilustração bem suave aqui, fazendo um fade out. Isso aqui também ficou muito legal. Uma das capas mais bonitas que a Panini já lançou nesse semestre. A contracapa é uma contracapa. Temos a sinopse aqui, novamente o título. E uma ilustração dos personagens. Eu achei sensacional essas cores que escolheram aqui, viu, gente? Um degradê muito, mas muito bem feito. O designer que se empenha nisso aqui, ó, tá de parabéns. A parte interna é colorida. Tem uma palavrinha da autora aqui, olha que brudinho, sapinho. Tem uma girafa aqui no rodapé também. Muito charmosa essa girafa, é mó barato. Vocês vão dar muita risada com essa girafa. A outra parte interna também é colorida, toda preenchida com a mesma ilustração da contracapa, mas com fundo diferente, tá? Tem uma teia de aranha aqui que também vai ser explicado na história. E aí já começamos com as páginas em preto e branco no papel offset. O índice também tem todos os detalhezinhos, vários mimos. Botão também vai ser explicado durante a história, tá? Todos os elementos que aparecem aqui tem alguma explicação, como mágico, girafa, botão, teia de aranha e tudo mais, tá? Ah, sim, deixa eu mostrar pra vocês o marca página que acompanha a edição de Haru. A mesma ilustração da capa e a mesma ilustração da parte interna, da contracapa, tá? Muito bacana o marca página que acompanha. Não temos páginas coloridas, tá? Tem uma edição um pouquinho mais básica. Uma coisa que eu achei muito bacana é que no final da história, depois de você ver todo o drama, depois de você se surpreender com o final, né? Quase chorar. Eu quase chorei. Vocês vão ter um capítulo especial com os personagens se conhecendo. Cara, deixa a coisa mais triste ainda. Claro, tem que ter o pós-fácil, né? Com uma ilustração aqui no cantinho. Tá muito bacana essa edição aqui. Haru, então, é mais um lançamento da editora Panini, volume único, da autora Umi Ayase. Formato 13,5 por 20,5, 189 páginas em papel offset, classificação livre, preço de capa 16,90. Essa foi a análise de Haru, volume único da editora Panini. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar o joinha, de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais. Lembrando que este exemplar que eu usei na análise de hoje está sendo sorteado. O formulário para se inscrever no sorteio está aqui embaixo na descrição do vídeo. Capitão Niguiri, mais uma vez, agradeço a atenção de todo mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Câmbio e desligou.